Aonde você tava? Eu saí pra dar uma arejada. Ficar trancado o dia inteiro não é liberdade. Isso não é tão divertido quanto eu achei. Resolveu que vai voltar a ser a Janix? Já se esqueceu que agora o nome que você escolheu é Rosie? Você devia se esquecer da Janix. É só esperar mais um pouco até a poeira baixar. E vai poder viver sua vida como quiser. Desde que as pessoas não encontrem provas do que nós fizemos... Se a Yuri tivesse mesmo provas... Já teria publicado a essa altura. Então... Acha que mais ninguém... Pode... Ter essas provas? Eu acho que você tá... Com a cabeça confusa. Só tô com saudade de casa. Casa? Tá falando da casa... Onde era explorada... Pelo que você chamava de paz? Sabe que não precisa ir pra casa pra ver seus pais de novo, né? Tem certeza que quer isso? Eu tô bem... Sem os meus pais. Eles só querem ficar me sugando. Eu tô muito melhor sem uma família como aquela. Lamento muito. Mas eu acho que você não vai poder ir pra casa novamente. E aí... Eu tô muito cansada. E aí... Obrigado.